Esta semana celebramos a Festa dos Tradutores, que é uma festa nacional e religiosa de grande importância para a Armênia, pois ela simboliza a criação do alfabeto armênio, bem como a primeira tradução da Bíblia para a língua armênia. Logo após a descoberta do alfabeto armênio, iniciou-se o movimento de traduzir estes livros importantes, bem como a Bíblia e outros documentos históricos para o idioma armênio, por parte de Mestrop Mashtot e Sahak Bartev. Em 405 d.C., os armênios liam a Bíblia em grego e assírio. Após as traduções, ficou apenas o exemplar armênio sendo utilizado em nosso país. E por curiosidade, devido à fidelidade da tradução do Livro Santo, Ele foi chamado de Rainha das Traduções. A primeira frase traduzida para o armênio é A palavra de Deus floresceu na Armênia. E os precursores disso foram E graças a eles, os armênios tiveram essa rica erança religiosa.